Boa noite Eu não sei se vocês estão me vendo Mas eu acho que vocês estão me vendo Gente Aquela história de sempre Deixa eu só desativar isso aqui Saber se está indo Se está tudo certo O áudio está funcionando Mas aí a gente volta aqui E volta para o modo de desempenho A avó Está até rolando aquela propaganda Na live Eu vou esperar o pessoal chegar Quem está assistindo já Quem está me vendo Por favor Um pouquinho de paciência Que eu vou esperar o pessoal assistir a propaganda Porque vocês sabem Que essa é uma das formas de vocês apoiarem meu trabalho Fazer com que esse trabalho continue Assistir as propagandas Por favor Não se esqueçam disso E é claro também Não se esqueçam de Curtir Comentar E compartilhar essa live Um recadinho agora antes Depois eu vou dar esse recado Quando o pessoal aparecer aqui para mim Eu vou dar esse recado de novo Tá Boa noite Para quem já está no chat No chat Perdeu Temos pessoas novas Temos pessoas novas Bom gente Hoje Como vocês sabem Eu vou esperar o pessoal Assistir a propaganda Que para mim Acabou De acabar Deixa eu ver Como é que está a minha cara Está tudo bem Vou deixar isso aqui Apoiadinho O pessoal entrou Está começando a aparecer o público aqui para mim Para você que estava assistindo a propaganda Muito, muito, muito obrigado Por você estar aqui presente Em mais uma live Do canal Tricotando com o Zé Este espaço Que é de minha propriedade Modestíssimo O José Augusto Proprietário Daquele espaço Na internet Onde ele fala sobre tricô à máquina E fala também sobre outros assuntos Relacionados à tricô à máquina E às vezes dá a opinião dele Em algum momento aí Não é mesmo? Gente, vocês sabem Eu vou esperar um pouquinho De as pessoas chegarem Mas eu já vou Informando para você que está aí Eu sempre esqueço de fazer isso na live E hoje eu vou fazer, tá? Essa live está sendo transmitida No dia 10 de fevereiro de 2022 2022 Às 20 horas e 4 Mais ou menos ali eu comecei Agora são 8 horas e 6 minutos Ao vivo Para você interagir comigo Zé, mas eu queria participar Mas eu não consigo Você pode participar Interagindo comigo Através dos comentários Inclusive para você Que está assistindo agora Não esquece, por favor De depois que essa live Virar vídeo Volta lá Não precisa assistir ela toda De novo, gente Eu sei que tem gente Que assiste, tá? Mais de uma vez E aí, assim É... Mas deixa o seu comentário É sério Tipo... Gente, comentário Comentário Não esquece de curtir a live Caso você não tenha curtido Durante o ao vivo Ou se você está assistindo Depois aí Não esquece de curtir Se você está assistindo Não é inscrito Está aqui agora E não é inscrito Por favor Faça sua inscrição Agora mesmo No canal Tricotando com o Zé Zé, estou tentando comentar Aqui e não consigo O que está acontecendo? Sou inscrito no seu canal Por que eu não consigo comentar? Tudo bem que a pessoa Não ia comentar Para dizer que não conseguia comentar Já que ela não consegue comentar Mas tudo bem Né? E aí, o que acontece? Você está assistindo Através do navegador Do Facebook Então você abre a live Com o navegador De Facebook Deixa eu só fazer uma coisa Gente, porque eu acho Que eu estou me sentindo Muito alto Deixa eu ver Agora ficou bom Agora ficou chique A tela do computador Estava assim Ah, meu senhor Meu senhor Então, gente Não se esqueçam De se inscrever no canal Comentar Compartilhar Essa live Com seus amigos Com seus inimigos Compartilhem com todo mundo Se você sabe De alguém Que gosta de trecoar máquina Que não é inscrito No canal Tricotando com o Zé Chegou a sua hora De fazer Esse número de inscritos Subir mais rápido Então Pega na mão dessa pessoa E fala assim Vamos se inscrever No canal Tricotando com o Zé Imagina se Cada um Que está nessa live Trouxer mais um inscrito Pensem nisso Imagina se Cada um Que assiste minhas lives Trouxesse mais um inscrito Não é mesmo Então, gente Façam isso Para que o canal Tricotando com o Zé Cresça Tá Essa é a intenção Que a gente está aqui também É informar É ensinar Mas é também Crescer no YouTube Para que tudo cresça Mesmo os números Do YouTube crescendo Tudo cresce Né Uma coisa importante De eu falar para vocês É para quem tem A possibilidade Para quem não pode Financeiramente ajudar As outras formas Que eu informei São ótimas formas De você ajudar O canal Tricotando com o Zé Mas para quem pode Para quem sente no coração Que quer Tá Você pode colaborar Financeiramente Com o trabalho aqui do canal Através de três formas O Apoia-se Que você vai participar Com vinte reais Ou mais mensais É uma plataforma De apoio a fazedores De conteúdo Apoia-se Extremamente segura E aí a partir De vinte reais mensais Você pode colaborar Com valores menores Não tem problema Mas a partir de vinte Você também consegue Participar do grupo De WhatsApp Organizado por mim E Olivino Eu vi que você está por aí Tá Eu preciso receber O e-mail do Apoia-se Eu ainda não recebi Assim que eu receber Eu te mando o link Do grupo do WhatsApp Tá bom? Obrigado inclusive Por fazer parte do Apoia-se Você também pode A Aira Levino Entrou recentemente agora No Apoia-se Então por isso Que eu estou falando Diretamente com ela Tá Tô falando de formas De apoiar Eu tive um dia Meio conturbado Hoje assim No sentido de correria Estava no mercado Até agora há pouco Então talvez Eu preciso voltar Sabe? Pra ficar em órbita De novo É Tanto que vocês Estão me vendo De boa né De novo Porque assim O cabelo está Pavoroso Meu cabelo está Muito comprido Estou com a cabeça Redonda Parece um Né Então gente Vamos lá As três formas Eu já falei Do Apoia-se Também Você pode fazer O seu superchat Que é aqui Ao vivo Você faz a sua doação Através do superchat Que é O meio do YouTube Esse valor Que você doa Através do superchat Ele vai Pro ganho Acumulado do YouTube Me ajuda muito A conseguir chegar Na meta de 100 dólares Deles Pra conseguir Resgatar o dinheiro Do YouTube Tá bom? Então o superchat Entra pra isso E você pode também Fazer uma colaboração Através do Pix Aquela mais direta Né? Mais assim Incisiva Né? Vai direto pra conta do Zé E as pessoas Que se sentem à vontade De que eu Anuncie Que recebi doação Dessas pessoas Eu posso Doação Colaboração Enfim Vamos colocar o nome Que a gente Achar melhor Quem tá fazendo Pra mim É carinho Sempre Em forma de dinheiro Mas é carinho Sabe? Porque as pessoas Mostram que elas querem Ver mais do Zé Né? Então você pode fazer Através do Pix Uma coisa mais direta Chega na minha conta O dinheiro E já fizeram hoje Tá? Já fizeram Tem dois Pix Tem dois Pix Já hoje O da Soraya Que é sempre Religiosamente Ela faz um Pix De 5 reais Eu acho sensacional Porque ela sempre Tá fazendo isso Hoje foi até bem antes Da live E eu acho que outras Pessoas poderiam seguir Assim Essa Né? Essa levada Porque 5 reais Gente Né? Beleza? Bom Vou dar boa noite Pra quem tá no chat Deixa eu ver aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô chegando Muito bem Deixa assim Porque daí eu vejo Se acontece alguma coisa Vamos lá gente Vamos dar boa noite Pessoal que tá no chat Acho bem importante Fazer isso Dirce Rambo Ira Levine Que tá chegando Acho que é a primeira vez Na live, né? Ao vivo Ao vivo mesmo, Ira Seja bem-vinda Se não é a primeira vez Me desculpa Porque eu não lembro O nome de todo mundo Tá bom? Cláudia Silva Boa noite Tricoteiros e tricoteiras Do Planeta Terra Boa noite Zé Boa noite Cláudia Maria Helena Ramos Valente Boa noite Zé Boa noite Gente, eu acabei de jantar Eu comi Assim, né? Então eu tô meio Ainda no refruxo Né? Vamos chamar assim Boa noite Patrícia Seja bem-vinda Ela mandou Boa noite gente linda Olha só Nara Rodrigues Boa noite Zé Boa noite tricoteiras e tricoteiros Maria Isabel Skulls Boa noite pessoal Soraya Boa noite Eu fico esquisito Quando eu vou falar PRST Lembro de É Priest Lembro de Priest Uma coisa Uma série que eu tava assistindo E a gente parou até de assistir Mas enfim E o Denis Boa noite Juliana RS Tolentino Boa noite a todos Obrigado Juliana Marcia Rangel Boa noite Nelson Boa noite querido Seja bem-vindo Patrícia Lopes Gente já compartilha nos grupos de WhatsApp Telegram Que participo Quem puder compartilha com outros grupos também Isso aí Muito obrigado gente Compartilha nos grupos de WhatsApp Que vocês participam Tá? Eu assisto mais de uma Achei que só eu era assim Eu assisto mais de uma Achei que só eu era assim Ah tá Não Não é Eu tô tentando mudar isso Porque um pouco disso é culpa minha Que eu falo muito rápido Nessas interações que a gente tá tendo aqui Eu vou falar rápido Mas na explicação Eu vou pausar minha voz Pra que fique bonitinho Entendeu? Muito bem Rubia já vendeu o trocador E o listrador da Brother Rubia estão te perguntando Se você já vendeu os três lá Boa noite Rubia Seja bem-vinda Boa noite Delma Boa noite Carla Neto Diretamente de Portugal Não é isso Carla? Obrigado pela sua presença aqui Glaucia Castelo Branco Boa noite Zé Boa noite gente boa Assistindo na esteira Ô beleza hein Rubia Moraes Não Patrícia Não vendeu não Viu Patrícia Eu também volto atormentado no mercado Os preços me fazem perder os vídeos Gente eu já nem ligo mais Ah Zé Quer dizer então que você não olha Gente eu calculo o valor do rolo do papel higiênico Tá? Então pra saber qual pacote o PEC grande Compensa mais Mas eu Não tem o que fazer Tem Ah a gente pode boicotar Meu na boa não dá Tem coisa que não dá Entendeu? Pra Sabe Não dá Eu realmente fico triste De saber que outras pessoas Talvez não consigam pensar assim Porque eu não deixo de De Quer dizer Na verdade eu deixo né Porque por exemplo Se for passar na sessão de bolachas O meu carrinho De todo o mercado É o que Deus tem E eu já vi pessoas assim Que levam pacotes E mais pacotes A gente come muito pouco São duas pessoas né Então é bem pouquinho mesmo Ah Glaucia Castelo Branco Boa noite De novo Não sei porque Tô fazendo Falando de novo Ivanete Aguilera Conheci 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 Ivanete Ontem Gente Ela esteve na loja É um prazerzaço Conhecer ela Infelizmente a gente pode nem se dar um abraço Mas Não é mesmo Isso vai acontecer logo logo Vai acontecer Patrícia Lopes Rubem não acredita Um trocador Completinho Completinho E o listrador Também né Aquele que o Zé já fez vídeo aqui Que é difícil de Receber Receber não Encontrar Então assim Listrador é bem importante Eu gosto bastante do listrador da Brother Tá Alano Fix tem o YC6 Que é listrador e trocador Ele é híbrido Híbrido Saiu A pessoa quando se concentra Ela tem a melhor dicção Que você pode encontrar Na internet brasileira Falando de tricô a máquina Porém Quando eu esqueço Que eu tô falando Vira bagunça Marlene Duarte Boa noite Rubem Moraes O listrador é completo Muito bem Marisabel Arte em Fios Boa noite Seja bem vinda Ela tá no perfil dela Do canal Marisabel Arte em Fios Onde ela ensinou Um top cropped Ou cropped Acho que é cropped só Top cropped É cropped Porque acho que um cropped É meio um top E um top é meio um cropped Não é isso? Zé mas você tá falando isso Gente Eu estudo tá Muitas coisas Eu Quando eu preciso de Reforçar algum conhecimento Etc e tal Eu vou atrás Então assim É top É cropped É top cropped É cropped Top Não sei Mas eu tenho Que falar um negócio Ela ensinou Uma peça Feita em crochê Que eu fiquei Babando Muito lindo Então não se esqueçam Se você gosta de crochê Se inscreve no canal Da Maria Isabel Arte em Fios Tá bom? Olha lá A Ira confirmou Que é a primeira vez Que ela tá na live Solange Corradi Boa noite pessoal Assistindo Zé E cozinhando Cozinha Eu já comi hoje Mas acho que eu vou comer mais Depois Rúbia Moraes Aliás Aliás eu pretendo fazer mesmo Porque eu não gosto De papel higiênico Mas Enfim É o que temos para hoje Sônia Aparecida Boa noite pessoal Boa noite Sônia Aparecida Acho que é a primeira vez Na live Ou não Sônia Ira Livino Marcia Rangel Eu já te conheci na loja também Marcia Rangel Gente Eu falei né Eu até comentei Eu tenho uma péssima memória Eu lembro da Marcia Quer dizer Não lembrava da Marcia Tem mais pessoas que estão aqui Tem a Marta Tem a Neide Que esteve aqui E eu dou aula para a Neide Gente Eu fiquei olhando Falei Neide Da loja Falei Então Né Cabecinha é Hum Boa noite Zé Galerinha Seja bem vinda Maria José Boa noite Crianças é o seguinte 40 pessoas na live O Zé já tagarelou demais O Zé quer ser mais Mais objetivo E ele já te conseguir Tá Já bati minha meta hoje Vou começar o conteúdo Antes dos 15 minutos de live Beleza Já vamos para a nossa outra câmera Eu vou deixar de corresponder os comentários agora Parei no da Maria José Boa noite galerinha Se tiver alguma pergunta Gente eu respondo Depois que eu mostrar O que eu vou mostrar Que é Hoje Como transformar uma cartela de jacar Em trocador Zé Mas já tem vídeo ensinando isso Por que que você vai pegar esse tema É o seguinte gente Eu sei que tem um vídeo A Fatinha Viana Inclusive ensina A perfurar A desenhar E perfurar A cartela do trocador Só Que vem muita demanda Dos meus inscritos Para mim Para isso Então eu estou seguindo A demanda dos meus inscritos Mais uma vez Eu sim Vi o vídeo da Fatinha Não estou imitando o vídeo dela Aqui Sim é muito semelhante Ao que ela faz Mas eu tenho O meu jeitinho de fazer Tá Então eu quero hoje Compartilhar esse jeitinho de fazer Não é regra geral É semelhante ao que ela faz Eu já ensinei A fazer A transformar a cartela De trocador Aqui através de um site Só voltar lá atrás Nas lives do Zé Eu mostrei o site e tal Se essa demanda For necessária De novo Mostrar o site De repente Alguma outra Função dele Trago de novo também Tá bom Conteúdo de tricô A máquina É Ou melhor Não é exclusivo De ninguém Tá Alguns cuidados Tem que se tomar Como por exemplo O que eu fiz agora Falar que sim Existe um vídeo Da Fatinha Viana Talvez eu tenha Na época Falando assim Acho que talvez Eu possa também Fazer um vídeo Ou possa fazer Uma live sobre o assunto Então Posso sim Estar me inspirando No vídeo dela Mas eu tenho Como eu disse O meu jeitinho Pra fazer Tá bom Beleza gente Bora lá então 15 minutos e 40 segundos Eu acabei de perder Minha meta Porque eu quero Me explicar demais Vamos para a câmera Gente Vocês estão vendo aqui Uma cartela de jacar E uma cartela virgem Nossa Zé Grandíssima novidade Que você acabou de dizer Todo mundo sabe isso Né Mentira tá gente Tem gente que não sabe Eu vou tirar esse boné Por enquanto Se eu voltar E vocês se assustarem comigo Ai ai É por causa do cabelo Tá Não se Não Não fiquem bravos Não se assustem Bom vamos lá Olha os tojinhos Que bonitinho Borracha E essa borracha aqui Gente É uma borracha Que não faz É Não tô fazendo propaganda Da Faber Castel Não tá Mas é uma borracha Que não faz Como é que é o nome Poeira Só que esse estojo Pra ela não funciona Porque o estojo Quando eu fecho ele Eu não olho Porque eu sou uma pessoa Bem apressada Tem hora Ele come uns pedaços Eu já comi um pedaço Da borracha aqui Foi desse lado aqui Já coloquei pra dentro Acabou de comer aqui também Só que essa borracha É ótima pra apagar cartela Caso você erre Zé então quer dizer Que você risca a cartela Com lápis Yes Sim Eu risco a cartela Com lápis Deixa eu antes De fazer um negócio aqui Gente Pera lá Pera um pouquinho Que eu acho Que eu vou ter que buscar Um negócio lá fora Mas se eu tiver que buscar Eu solto o fio do microfone E vou buscar Que é o perfurador Eu vou ter que ir lá Tá Gente eu tô aqui Tá Ouçam a minha voz Eu Vou voltar Tô esticando O fio do microfone Aqui pra pegar O meu perfurador Que fica no armário Aqui fora Cadê o perfurador Aí eu não acho O perfurador Eu acho que eu não Vou achar Que maravilha Achei Ele não estava no armário Ele estava aqui Pronto Perfurador de cartelas Na tela Muito bene Muito bene Vamos lá Esse daqui Na verdade gente É perfurador de cartelas Da SK 270 Tá Então o furo dele é menor E eu tomei por base Fazer todas as Todas as minhas cartelas Com esse daqui Que o furo é um pouquinho menor Porque funciona Só por isso Bom gente Vamos lá Cartela de jacar Todo mundo já conhece Quem assiste o conteúdo Do canal Tricotando com o Zé Sabe do que eu estou falando É uma cartela Onde você consegue Ver o motivo Claramente Tá Então a gente consegue Ver aqui que é uma Parece uma Meio uma estrela Imita um Acho que é Piedpulho O nome Pé de galinha Acaba imitando Um pouquinho E temos aqui Portanto Essa é uma cartela Da Brother A 11D E temos aqui Uma cartela virgem Tá Uma coisa importante Aqui nós temos Vários motivos repetidos Né Então isso A primeira seção do desenho É igual a próxima 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 Tudo igual Tá Por isso A gente não vai fazer Uma cartela de trocador Inteira Com esse motivo Com todas essas repetições Aqui A gente vai fazer Eu acho que com Três repetições Tá Que são Vinte e três carreiras Vinte e três Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta É Tá Por que Sempre que a gente faz Uma cartela de trocador A gente vai repetir ela Vai repetir não Vai precisar do dobro De carreiras Né Porque a gente explode O desenho em Parte De fundo E motivo E desenho Né Cor Do guia fio A Cor do guia fio B Cor do guia fio 1 Cor do guia fio 2 Né Hoje a intenção É mostrar realmente Como você faz isso Manualmente Ou seja Sem A intervenção De nenhum site Ou coisa do gênero Né E A gente vai ter Uma segunda Visualização Que é essa aqui Tá Essa visualização Aí que tá chegando Pra vocês agora Eu só vou esperar Aparecer pra mim Ela é mais próxima Né Ela dá mais Deixa eu ver Aí Tá movimentando Pro lado certo Mais próxima Pra vocês verem O que eu vou fazer Mais de perto Tá bom Vamos voltar rapidamente Aqui Porque eu preciso Explicar mais um pouquinho De coisa Com a tela Com a coisa Mais aberta Uma coisa importante Gente Qualquer cartela Que é Da Eugin Com numeração De Eugin Tá vendo Aqui é a virgem Da Eugin E a original Da Eugin Com desenho Se você for usar Ela numa Lanofix Você tem Que programar Ela Ou seja Colocar Ela travada Duas carreiras Antes do 1 Não vou falar Na carreira 59 Porque não é toda A cartela que tem Todas as carreiras Ocupadas Então tá aqui Carreira 1 Né Duas antes Pra usar Uma cartela Que é Da Brother Na Lanofix E Na carreira 3 Quando eu quero usar Uma carreira Uma cartela Da Lanofix Na Brother Tá Então Zé Quer dizer que uma serve Pra outra serve Só rendado que não Como a gente já conversou Aqui algumas vezes Certo Bom gente Primeira Eu já vou entrar agora No ensino mesmo Tá E eu vou Primeira coisa de tudo Explicar pra vocês Que essa primeira carreira aqui Da cartela Deixa eu deixar mais perto Né Que essa primeira carreira Da cartela Nessa primeira etapa A gente vai pular ela Tá Então a gente não vai Não vai trabalhar Com essa primeira carreira Certo A gente vai pular E nós vamos Facilitar a nossa vida Porque Eu tenho que passar agora Nas próximas duas carreiras Da cartela Eu tenho que passar As duas primeiras carreiras Do desenho Certo Então se eu tenho A cartela do desenho Eu não preciso sofrer O que que eu vou fazer Eu vou vir aqui Vou alinhar ela Com a de baixo E vou jogar Uma carreira pra cima Ou seja A gente tem Toda a cartela original Nós temos duas carreiras Aqui iniciais Todinha perfurada Tânia Regina Coradelo Muito obrigado Pelo superchat De dez reais Tânia Muitíssimo obrigado Mais pessoas Poderiam fazer isso Eu poderia mandar Um pix Acho que teve pix Mandaram pix aqui Pera lá Minha nossa senhora Do catigerol Olha Tem sim Quem mandou o pix Gente Por favor Me autoriza Ou não A falar Tá Eu tô vendo Que tá meio desfocado Deixa eu ver Se não é Ah não Não é não Não tá desfocado não É que o meu celular A minha transmissão aqui Tá em 140 Tá linda a imagem Ô coisa linda Olha só Que coisa linda Bom vamos lá Então gente A primeira carreira Eu pulo Toda carreira tem Essas duas aqui Perfuradas no começo Elas não fazem parte Do desenho Elas servem Pra que quando a gente Vira a cartela Não é mesmo A gente vai colocar Os prendedores aqui Então essas duas primeiras Deixa vazado As duas primeiras carreiras Do desenho Que são sobrepostas E as outras Deixa eu deixar mais pra cá E as outras Duas carreiras De trás Dessa parte daqui Que tá por trás Também tem duas carreiras Toda perfurada Então isso é pra intercalar E deixar Intercalar não né Deixar a cartela Rotativa Tá Beleza Então vou pegar a cartela virgem E vou pôr Embaixo da minha cartela original Que é do desenho Que eu quero fazer Deixa eu só ver Se tá certinho aí Pra vocês Porque na verdade Gente Essa imagem Da câmera Tá meio deslocada No programa de transmissão Tá Isso é um detalhe técnico Não tem por que Falar disso agora Muito bem Coloquei aqui alinhado Carreirinha 1 Com carreirinha 1 Vou pular uma carreira Ou seja Essa carreira da cartela Toda perfurada Fica alinhada com a Segunda carreira Toda perfurada Da cartela virgem Certo E você não vai riscar Essa carreira Toda perfurada aqui Porque afinal de contas A gente tem que pular A primeira carreira Da cartela virgem Eu vou pegar e vou traçar Tá branco né gente Pera aí Deixa eu ver se eu melhoro Aqui a iluminação Será que assim vai ficar melhor Deixa eu ver se a imagem É isso mesmo Que tá No Qualquer coisa Deixa eu desligar Essa lâmpada aqui De repente Gente Fica melhor assim Ou não Fica melhor assim Tem que me preocupar com isso Com vocês Porque eu quero que vocês vejam O que eu tô fazendo Tudo bem porque é branco Tá gente Branco a câmera É difícil de lidar com câmera De transmissão ao vivo Com o branco Tá Mas vamos voltar aqui Então Na segunda carreira Eu começo a desenhar A primeira carreira Do desenho Aqui eu tô passando O lápis por dentro Aqui ó E Rabiscando Onde tem o buraquinho Da cartela Venho pra segunda carreira E reproduzo ela Também Certo? O que que eu vou fazer aqui gente Eu vou colocar Do ladinho aqui ó Uma bolinha Pra dizer pra mim Que essas duas carreiras Já foram Ok E aí eu vou ter que desenhar Essas duas carreiras Aqui agora Pulando Duas Carreiras Da cartela lisa Ou seja Eu venho pra cá Pulei uma Pulei duas Eu tenho aqui Novamente As de início Mas eu quero traçar As duas carreiras Seguintes Tá? Centralizo bonitinho aqui Mais ou menos Tá centralizado né? Como que a gente vai Fazer a relação Disso ficar Fácil de fazer? Sempre que a gente For trabalhar Aqui A gente vai tá É Olhando aqui embaixo Aqui ó Por exemplo Eu tenho as duas primeiras Que eu já desenhei Tá? E agora Essas duas primeiras Que eu já desenhei Eu marquei Eu não vou fazer elas de novo Eu vou fazer as duas próximas Não tá travando não né gente? Acho que não né? Então eu vou desenhar As duas próximas carreiras Tô fazendo sombra né? Opa Fiz bebê Esteira E aí quando faz besteirinha Gente Essa borracha ajuda muito Porque ela É só fazer assim ó Até deixa Rastro do lápis Mas aí Ela mesma tira No caso da lapiseira né? Voltamos aqui Aqui Eu vou pular Uma Duas Pra voltar a desenhar Da onde eu estava Como eu disse Eu uso lapiseira Pra desenhar gente Porque eu não gosto De ficar usando caneta Na Na cartela Aqui Eu tô usando Uma cartela original Pra fazer o desenho É um jeitinho Diferente de fazer Ou eu poderia Simplesmente usar Um gráfico Que tenha 24 pontos de largura Ou Se eu tivesse a foto Da cartela Poderia fazer só Ir desenhando mesmo né? Que é o que é Fazer desenhando Eu pego uma Uma referência Era bom ter uma régua Mas eu não tenho régua Ou seja Eu fiz a primeira e a segunda Deixa eu deixar de cá né? Eu fiz a primeira e a segunda Tá? Eu vou colocando a régua aqui Como se fosse assim ó Fiz a primeira Fiz a segunda Agora a terceira e a quarta Que eu tenho que fazer né? E vou reproduzindo Na cartela virgem Né? Vou alinhando aqui E reproduzindo na cartela virgem Tá? Eu prefiro fazer assim Como eu tô fazendo agora Porque Fica mais fácil Né? Então Voltando A falar do que eu tava falando Já anteriormente Eu pulo uma carreira Desenho as duas carreiras Iniciais do desenho Pulo mais duas Desenho as próximas Duas carreiras do desenho Então aqui tá Primeira, segunda, terceira Quarta do desenho E aqui vai Né? Pulo duas carreiras E aqui vai Pulo essas duas aqui E vou fazer a Quinta e a sexta Certo? Então essa daqui já foi Tô marcando aqui Na cartela Que essas duas Que eu acabei de desenhar Já foram Eu preciso ter bastante Cuidado com isso Tá? Zé Fica difícil alinhar Quando a gente tá Com uma cartela Na frente Né? Vocês podem fazer Marquinhas aqui Assim pra ficar Pra vocês chegarem Aqui ó Vocês sabem que Essas duas já foram Foi aquilo que eu mostrei Pra vocês Que eu já desenhei Né? Então se essas duas Já foram Elas vão ficar Quando eu subir Duas carreiras Aqui ó Tô aqui, certo? Cadê? Cadê você neném? Aqui Essa é a Terceira e a quarta Carreiras Agora essas duas aqui Eu quero duas carreiras Acima, tá? Eu vou passar uma Passar duas carreiras Acima Já tô O que que vai acontecer Aqui que vai te confirmar Sempre nas duas Quando você tá Na carreira certa Sempre nas duas Primeiras carreiras Do desenho Vai ter alguma coisa E na de baixo Não vai ter nada Aí depois eu vou Mais uma Duas Aí vai ter Nas duas aqui Vai ter alguma coisa E nessa daqui Não vai ter nada Porque aqui Não vai ter desenhado nada Vamos descer Uma, duas Que eu quero desenhar Vamos alinhar Aqui bonitinho Essa e essa Já foram Então eu tenho que desenhar Essa daqui de cima Vocês devem estar se perguntando Nossa, o Zé tá ensinando A cartela Mas cadê que ele ensinou A usar o trocador? Gente Eu sei que muita gente sabe Mas tem gente que não sabe Eu tenho um vídeo No canal Explicando como é que eu uso O trocador Das duas Máquinas Inclusive Tem vídeo do listrador Eugin E Do listrador Da Lanofix Que é o YC6 Que é o trocador híbrido A gente vai desenhando Vou marcar essas duas Como já executadas E vou passar Uma Duas carreiras Para cima Alinho bonitinho Aqui Para ficar os buraquinhos No meio Tá Essa daqui Já for executada Eu tenho que fazer Essas duas próximas Aqui Se eu colocar a lâmpada Aqui Assim Diminui a sombra É mais ou menos Não diminui não Eu acho que deixou Mais branco ainda Muito bem Eu não estou enxergando Essas duas já foram Eu vou trabalhar Com essas duas próximas Aqui Esse motivo Ele tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez carreiras É super simples Porque ele é um motivo De carreira par Ops Fiz errado Tá vendo Me empolguei O que eu fiz errado aqui Gente Tá vendo Eu desenhei em cima Eu peguei o desenho de cima E não é para pegar Apago com a minha borrachinha Acho que é borracha de vinil Isso aqui O nome Eu sei que ela é maravilhosa Para apagar a cartela A gente não estraga a cartela Não força a cartela Para ela dobrar Eu tenho que desenhar Nessas duas Essa daqui Que eu não tinha feito ainda Deixa eu ver se eu pôr um pouquinho Mais para cima Vai melhorar E aí eu vou traçar As carreiras do desenho Já fiz bobagem de novo Desenhei tudo Tem que abaixar Vou apagar uma aqui Que eu fiz a mais Muito bem Ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ou seja Eu vou ter que fazer as duas últimas Carreiras do desenho Nessas duas carreirinhas aqui Então eu vou Só confirmar aqui Para mim Onde que eu estava fazendo Vou voltar aqui Saber se eu fiz todos os furinhos No lugar certo E vou marcar Acho que eu fiz bobagem Ah tá Agora sim Essas duas aqui Como feitas já Certo? Essas duas próximas Eu preciso trazer elas Duas carreiras para cima Uma Duas carreiras para cima Tá? E eu vou traçar ela de novo Ela é bem parecida Com as duas primeiras carreiras Na verdade É uma repetição Das duas primeiras carreiras Num ponto de diferença Muito bem Qual que é o correto agora? Duas carreiras para cima Uma Duas E eu vou trabalhar Com Já vou marcar Essas duas aqui Como já foram Desenhadas E eu vou repetir Agora eu começo a repetir Gente Porque o desenho Já fechou o motivo Aqui em cima Tá? Só que para não fazer Uma cartela muito curta Eu vou fazer Uma repetição Desse desenho Porque se não Fica com a cartela A cartela do trocador Ficaria desse tamanhinho Aqui Tá? Muito bem Muito bem Muito bem Já desenhei Uma Duas Para cima Eu já fiz Essa daqui E essa daqui Vou fazer A próxima As duas próximas Na verdade Só que eu tenho que trocar Isso aqui Por uma lapiseira Que aponta Pronto Vou trocar Não Em resumo Gente Eu estou fazendo Exatamente a mesma coisa Embaixo Ou melhor Que eu fiz lá embaixo Estou repetindo aqui Só que eu acho Que dessa forma Fica mais fácil Do que você pegar O gráfico do desenho Ou a cartela Enfim E tentar Transferir O desenho Tá? Fazendo assim Do jeito que eu estou falando Se você fizer Do jeito que eu estou mostrando Se você fizer Com cuidado Tipo passando Devagarinho Sem pressa Uma Duas carreiras Você sabe O que você desenhou Você não esquece De marcar O que você desenhou Aqui do lado Né? Você não deixa De marcar E aí você Sempre está Atento Ao que você Já fez E o que você Vai fazer Não há erro Não há meio De você errar Tá? A não ser que depois Na hora de perfurar Você não consiga Você faça uma perfuração Errada Ou coisa do gênero O negócio que eu usei Para forrar essa mesa Para ficar escuro É a pior Opção Possível É um corte De suplex Pronto Vamos marcar Essas duas aqui Como se a gente Já tivesse Desenhado elas Vou passar Vou puxar um pouquinho Para baixo Vou avançar Muito branco Gente Deixa eu deixar Essa lâmpada Mais longe De repente Acho que melhorou Né? Muito bem Então já fiz Essas duas Certo? Vou avançar Uma Duas carreiras E vou fazer Essa segunda Sessão do desenho Aqui Segunda Sessão do desenho Não Essa sessão Do desenho Não é segunda Nem primeira Nem nada Esqueci Esqueci Um aqui Atenção Para você Que está chegando Agora Que eu não Debi Boa noite Nada Eu estou Fazendo Conteúdo E aí Eu termino Aqui Eu volto Para responder Comentários Para falar Com vocês E hoje A gente Tem uma Conversinha Temos uma conversinha Gente Ai que ruim Uma Duas Vou fazer agora A próxima etapa Do desenho Que eu não fiz ainda Que é na verdade O finalzinho Do desenho Tá Ou do motivo No caso Que é esses dois Aqui em cima Sempre feitos Pulando as duas carreiras Lembrem sempre De pular as duas carreiras Tá gente E vocês podem voltar De duas em duas carreiras E avançar De duas em duas Como a gente está fazendo Por exemplo Quero confirmar Uma Duas Risquei direito Que eu estava riscando Era isso mesmo Já vou marcar Essa aqui Como executada Tem que ser Com a outra lapiseira Quer ver? Aí eu vou passar Uma Duas Tá certinho Tá Deixa eu só ver Uma coisa Tá Mas aqui no caso Ficaria uma Por último E detalhe Uma coisa A gente não deixar Uma carreira Aqui embaixo Sobra sempre Uma carreira Aqui antes De você fazer As duas Tá Pra perfurar O restante Da cartela Vocês vão entender Quando eu finalizar O desenho Essas duas Aqui Entre um Motivo e outro Porque a gente Fez O que que tem Aqui Nesse pedaço Aqui Nesse pedacinho Aqui que eu estou Passando a Lapiseira em volta Deixa eu chegar Mais pra baixo Tá Nesse pedacinho Aqui ó Tá Daqui Até aqui Eu tenho Aqui Isso daqui Né Esse desenho Aqui Daqui Até aqui Certo Aqui eu já Terminei Acho que eu tô Falando rápido Né Gente Agora que eu Lembrei Tô aqui Pintando de volta De novo Lembrei que eu ia Falar mais devagar Eu vou falar um pouquinho Mais devagar Agora pra todo mundo Entender Tá Então Recapitulando Pulamos uma carreira Viemos com a cartela Por cima E desenhamos As duas primeiras carreiras Do desenho Marcamos elas Duas Como desenhadas Vamos pular uma Duas carreiras Marcamos as duas próximas Marcamos ela como desenhada Uma Duas Pulamos uma Duas Sempre repetindo todo o procedimento Que eu falei até agora Uma Duas Aí ó Uma Duas Passamos já aqui pra cima Né Já estamos repetindo o desenho De novo Tá Vou vir pra baixo Eu vou centralizar Essa parte aqui Ah não Essa parte aqui do desenho Aqui Menino Deixa eu ver se é isso mesmo É E aí eu vou começar a desenhar Eu continuaria Mas aqui eu vou marcar de novo Do lado Como se eu já tivesse desenhado De novo Porque é repetição do motivo Não é uma Um desenho novo E isso funciona pra qualquer uma Até pra uma cartela Que é de motivo único Por exemplo Que tem só Um desenho só na cartela Funciona fazer exatamente Desse jeito Tá Só que daí eu acho que Pra fazer desse jeito Desenhar mesmo Usar a cartela Como eu estou usando É Funcionam Os dois métodos Funcionam muito bem Tá Então essas duas já foram Eu quero essas duas próximas Uma Duas Isso Só centralizar bonitinho aqui E eu vou desenhar Essas duas aqui Que é o comecinho Do motivo Lembrando que desenho Muito grande O motivo que ocupa A cartela inteira Um motivo único Vai te resultar Numa cartela de trocador Com duas Com a necessidade De fazer com duas cartelas Tá Porque o trocador Ele consome Ele explode o desenho Em Fundo e Cor de contraste Né Então o que acontece Então o que acontece O que o trocador faz Apesar de eu já ter falado Até em live Sobre isso Ele faz Ele tece As duas cores Separadamente Né Por isso que ele troca Né Então ele faz Duas carreiras De desenho De uma cor Que é o fundo Depois duas carreiras Do motivo Duas do fundo Duas do motivo Duas do fundo Duas do motivo Fizemos aqui Fizemos aqui Como já Desenhado Vou passar uma Duas carreiras E vou desenhar As duas próximas Que são essas Daqui É isso? Desse a mi verme É A linha aqui E eu vou transferir Essas duas aqui Aqui eu só tô Riscando Tá gente Isso aqui não tá dando Pra ver exatamente Muito de perto O que eu tô fazendo Se eu chego muito perto A qualidade da imagem Cai muito Aí fica Não dá pra ver Né Mas é só Riscar no buraquinho Porque assim Quando eu Pensei isso aqui Eu falei assim Gente, mas peraí Se eu tiver a cartela Eu não preciso Quando eu não tenho A cartela Eu vou pro site Que eu já mostrei Em live aqui Um barulho Se eu tenho A cartela Eu vou fazer Isso aqui Pra que que eu vou Ficar digitando Um desenho Não que digitar Lá no site Seja ruim Não é nada disso Deixa eu marcar De outro jeito aqui Porque não dá Pra marcar do lado Essas duas já foram Uma Duas Pulo sempre Duas Tá Essas duas já foram Eu vou desenhar Essa daqui Nossa gente Eu não imaginei Que fosse estar Tanto calor Aqui hoje Tá quente aqui Viu Marcar aqui Como já desenhada Já desenhada Vou pular Uma Duas Ah pernilongo Safado Vocês viram ele voando Gente Vem aqui Vem Vem cá Vem Cadê você Estão nas minhas pernas Por acaso Não Não deu pra pegar ele Ah ele tá aqui embaixo Covarde Sai fugido Covarde Eu com uma raquete Três Três mil vezes O tamanho do bicho Chamando o bicho De covarde Meu Deus do céu Bom então Essas duas já foram Eu tenho que desenhar Essas duas próximas Aqui É isso Volta pra trás A melhor coisa A gente é voltar pra trás Sério mesmo É São essas duas aí Uma Duas Volta pra trás de novo Uma Duas E aqui Eu acabo o motivo Ó Que coisa doida E não tá pronto Tá gente Ainda não tá pronto Por que que não tá pronto? Porque eu só tenho O desenho feito Né Se vocês notarem Gente Olha que interessante Aqui no final Tô chegando bem pertinho Deixa eu ver se vai chegar Bem pertinho mesmo Eu terminei O padrão Tá Terminei o desenho Porque ele começa Com esses dois Simbolozinhos aqui Debaixo Com esse Né Isso apareceu Começa aqui E termina Aqui Tá Então ó Começou Terminou aqui Começou aqui Terminou aqui Começou aqui Terminou aqui Começou aqui Como eu tenho Nessas Nesses três aqui Lembra que eu falei Que é dez carreiras cada um Eu tenho trinta carreiras Isso cabe Perfeitamente Na minha cartela Deixa eu abrir um pouco aqui Enquanto eu faço Essas explicações Pronto Então aqui Nessa cartela Eu tenho reproduzido O seguinte Essas três Esses três primeiros Motivos Eu coloquei pra cá Tá Porque é uma repetição Mesmo Não preciso me preocupar Com isso Certo E aí aqui Eu já tenho ele Explodido Né A primeira carreira Eu pulo Desenho duas Do desenho Do padrão Da cartela Pulo duas Desenho as próximas duas Pulo mais duas Desenho as próximas duas Do desenho Né Do motivo que a gente tá usando Pulo duas Deixo em branco Mais duas E assim até o final Disso daqui Então Resumindo Né Isso daqui Esse desenhinho aqui Tá Tá Está aqui Explodido Né Que na verdade ele tá aqui Tem mais uma carreira aqui Porque Tem essa carreira de baixo Zé Tudo bem Então quer dizer que tá pronta a cartela? Não Não tá Tá Não tá A gente vai ter Agora Que fazer o negativo De tudo que tá aí Zé Negativo É negativo É isso mesmo que vocês ouviram Quem quiser Pode usar pra fazer o negativo As bolinhas do negativo Pode usar as duas primeiras Carreiras da cartela virgem Eu acho que confunde Tá Só pra sair redondinho Mas aqui o que você vai precisar fazer É o seguinte Nessa primeira carreira que eu pulei O que em cima é Desenhado Né O que em cima é preto Deixa eu voltar aqui de novo Pra Pronto Deixa pra cá É isso aí Tá dando pra ver bem gente? É o meu senhor amado Deixa eu ver Tem um negócio aqui Pra quem mandou pix Agora muito Muito obrigado Muito obrigado Aí bom Chegamos nessa parte aqui Por que que tem Essa abençoada carreira Que a gente pulou E por que que tem duas Entre um e outro É o seguinte A gente vai fazer negativo aqui Tá Então o que tá pintado em cima Não vai ficar pintado embaixo Né E o que está Sem pintar em cima Eu vou pintar embaixo Então a primeira carreira Eu tenho que pintar Esse daqui Pulo duas Que em cima tá pintadinho Pinto esse daqui Esse 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 E esse Pulo as duas de cima Pintadinhas Esse 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 Opa Bobagem Fiz bobagem Como eu falei É muito boa Essa borracha E aí a gente vai Tudo que é Branco em cima Fica Pintadinho embaixo E agora Né A gente fez a primeira carreira Tá E agora Eu vou ter Essas duas que eu desenhei E a de cima Da última Das duas Ou seja Eu vou fazer o negativo Do que tá na segunda carreira Do desenho Na quarta carreira Da cartela Então ó Primeira que eu pulei Eu fiz o negativo Da primeira carreira Do desenho A próxima Que eu aqui Das duas que eu pulei A primeira delas Vai fazer o negativo Da segunda carreira Do desenho Então eu pinto aqui 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 Pulo duas Né Vou pintar aqui 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 Pulo duas Pulo duas Certo Agora em cima Eu vou repetir O que eu fiz aqui embaixo Tá Eu vou fazer o negativo Da Aqui eu tô na Terceira carreira Do desenho Que tá desenhado De duas em duas Como eu já Mostrei pra vocês Eu vou fazer O negativo Do que tá em cima Por isso que não dá Pra gente Reconhecer o desenho Numa cartela De trocador Porque simplesmente Ele está explodido Em fundo E motivo Tá Aqui gente Ele já começa A ficar bagunçado Tá Então o que Que eu recomendo Pra vocês Marquem Do ladinho Aqui O que é Carreira do desenho Pra que vocês Não se percam Porque daí Você sabe Que você tem Quando você para Por exemplo Que nem eu parei agora Eu sei que Essas duas aqui São as carreiras Que eu pulei Mas vamos supor Que eu pare No meio Né Em uma só Eu fico meio perdido Sabendo se essa aqui É a próxima Se essa aqui não é Uma coisa importante Nessas horas Gente É começar Agora E terminar Logo em seguida Tá Que nem eu vou terminar Com a vida Desse pernilongo Cadê você Véi Onde você se escondeu Ai Peguei Vocês ouviram Gente Eu dei um choque No pernilongo Ai gente Vamos lá Fazer o negativo Dessa daqui O que não tá Pintado embaixo Eu vou pintar Na carreira de cima A mesma coisa Em cima Eu faço o negativo Essa é a quinta carreira Do desenho Aqui é mais fácil Fazer o negativo Porque é pouca coisa Tá vendo Esse E esse E esse Já fiz Essas duas carreiras Agora eu vou fazer O negativo Aqui em cima E eu vou Depois que eu terminar Essa primeira sessão Aqui gente Eu vou só perfurar Pra vocês verem Como é que eu faço Como é que eu perfuro Minhas cartelas Só um pedacinho Porque se pintar Isso aqui tudo hoje Eu vou ficar aqui Mais de duas horas Eu acho que deu Pra compreender Como que é feito Eu tenho por hábito De nunca Falar Pouco de um assunto Só Eu quero Vou falar mais Porque eu já quero Começar a preparar Vocês que tem Trocador Ou que tem Intenção de Comprar trocador A confeccionar Com ele No inverno Tá Pra acabar Com essa coisa De que Ai não compro Meu tricô Porque tem fio solto Atrás Eu não sei Usar o trocador E eu não Não uso Nem as cartelas Da minha máquina Porque sou frustrado Com o trocador Que não consigo usar Né E porque tem um monte De gente na internet Que fala que Tricô descomplicado É tricô sem cartela E sem frontura Nossa Então Você fazer uma confecção Com o trocador É impossível Porque tricô descomplicado É só ponto meio Muito bem Vou terminar Essa primeira sessão Aqui Deixa eu só trazer Um pouquinho mais A lâmpada pra cá De repente Pra dar uma iluminadinha Melhor Vamos ver se vai melhorar Ou será que é Esse pink safado Que eu tô usando aqui Vou colocar azul Pra ver o que acontece Deixa eu ver Se melhora A iluminação Não Não melhorou Deixa no pink mesmo Fiz essa daqui Vou fazer a de cima Agora Faço o negativo Do de cima Na carreira de baixo Então aqui O que a gente tá fazendo A gente tá conversando Com a máquina Informando pra ela Deixa eu só ver Se alguém me chamando A atenção de alguma coisa Aqui Não, não é Muito bem Muito bem Muito bem Tô fazendo um negativo Aqui Já tô acabando Essa parte Como eu disse Eu vou mostrar rapidamente Com o meu perfuro cartela Que não tem muito segredo Nisso Isso aqui é necessário Atenção E aqui ó Fiz o negativo Agora eu vou fazer O negativo em cima Isso O negativo na mesma linha Por que não? Anta Na carreira de cima Tá gente? A gente vai fazendo aqui 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 Essa lâmpada tá fritando Meus miolos Nossa gente Tá calor Eu tô feliz Né? Porque se a gente passar Esse final de semana Sem chuva Eu vou conseguir Mandar fazer orçamento Pra resolver o telhado Do meu quarto Que maravilha Então aqui Eu vou seguindo Fazendo O negativo Vocês tão vendo Que tem uma cara Né? Aqui Pra perfurar Gente Eu uso Como eu disse O perfurador da 270 Que é um perfurador Que tem o pino Né? Mais fininho Mais estreito Menor Porque a 270 É uma máquina Que tem 30 pontos De largura A cartela Essa daqui Tem 24 Que é das máquinas 280 E o GIN 840 Todo Eu não sei Se vai dar pra focar aqui Mas eu vou tentar mostrar Só que eu vou ter que mostrar Mais aberto Que fica melhor Que eu chego perto da câmera Aí Muito bem Não sei se vai dar pra ver Gente Colocar alguma coisa branca Embaixo Talvez dê Virar pra cá Não vai dar Gente Ai meu Deus Eu vou mostrar Não façam isso No perfurador De vocês Tá? Vou até sujar a mão Aqui Mas esse aqui É o É o pino Do perfurador Né? Ele tem uma graxinha O que eu quero mostrar pra vocês É que todo pino de perfurador Desse tipo grampo Grampeador Ele tem uma Uma pontinha Que não vai focar aqui Olha que maravilha A gente não vai focar Mas tem uma pontinha aqui Tá? Como se fosse a ponta De uma Não sei dizer Mas tem uma pontinha aqui Essa pontinha Ela encaixa Nesse buraquinho aqui Acho que fica mais fácil De ilustrar Que tem uma pontinha assim Tô aqui Encaixei no buraquinho Eu não consigo deslizar Ele para os lados Tá? Ele fica preso Certo? E eu ainda tenho Um porém aqui Porque o buraquinho Guia Da cartela da 270 É um pouquinho maior Que o das nossas Cartelas convencionais Né? Mas mesmo assim Eu consigo perfurar O Os desenhos Com ele Então aqui eu tenho A primeira carreira Vou fazer Cinco furos Aqui no começo Encaixando o pininho No buraco E apertando Encaixa o pininho No buraco E aperta É claro que aqui Eu tô perfurando O que eu marquei Já sujou Minha cartela de graxa Depois preciso passar Um paninho Nela Só um minutinho Gente Ai Filha da mãe Tava me mordendo Seu sem vergonha Encaixa o pininho Do perfurador E aperta E ai tudo Que tá desenhadinho Você vai perfurar Então aqui ó Eu já tenho As três primeiras carreiras Do desenho Já perfuradas Né? Três primeiras carreiras Da cartela Do que está desenhado Na cartela Porque aqui Como eu disse A gente tá perfurando O fundo E Cor de contraste Né? Parece que não tá saindo Num lugarzinho certo O furinho Mas tá viu gente Eu sou meio rapidinho Pra perfurar isso aqui E eu já tenho uma Meio que treinado Na minha mão Quando encaixa Eu já aperto Já Pra perfurar Sabe? Já tá com uma hora de live Temos 59 pessoas ao vivo Hoje não vai dar Pra fazer continha Mas lembre-se Da continha que eu faço Tá? Minha aula particular Custa 120 reais Por duas horas de aula Quando eu dava aula Não tô dando uma aula mais E aqui eu tô dando Uma aula pra 60 Pessoas aproximadamente Por uma hora Seria 60 reais Só fazer as contas Né gente? Eu falo isso Porque Pra demonstrar Né? Que eu tô mais Preocupado Com manter Esse trabalho Funcionando aqui Dentro do que é possível Fazer aqui Do que de fato Ganhar bastante dinheiro Que eu poderia Tá lá fora Ganhando Bastante dinheiro E assim Não sei se eu teria 60 alunos Sabe? Tem isso também Né? É Mais duas aulas por dia 240 reais Né? São quatro horas do dia Então eu tô aqui Passo duas horas Aproximadamente com vocês Ensinando Contando com a colaboração De quem pode De quem não pode Contando com a colaboração Comentando Curtindo a live Comentando depois Que vira vídeo Comentando nos vídeos Anteriores Porque melhor Engajamento do canal Sabe gente? Eu Depois Eu vou ter uma conversa Com vocês Eu assisti Hoje Na verdade Eu voltei a assistir Um canal do YouTube Que eu vou Resgatar os vídeos Que eu não assisti Dele depois Que é do Normose Né? E assim Todos os canais Que produzem Vídeos semanalmente Ou dois vídeos Semanais Estão morrendo No YouTube Sabe? Estão morrendo mesmo Né? E aí Isso não é diferente Com o meu canal Né? Por isso que a gente pede Pra ter Essa interação Quando eu falo morrendo Gente Não é deixando de existir Não, tá? É Saindo da conta Do algoritmo Né? Eu vou ver Depois se eu coloco O link do vídeo Vou ver não Eu vou colocar O link do vídeo Do Normose O conteúdo dele é Majoritariamente Político Sócio-político Na verdade Mas é O moleque É de uma inteligência Sensacional E ele é oculto Ou seja Ele não mostrou O rosto Até hoje Né? E aí Ele falou Que o tanto De coisa Que ele já recebeu Porque ele Acho que deve ter dado Uns spoilerzinhos Assim E também As pessoas Devem Devem encontrar ele Fácil, né? Eu nunca Eu nunca procurei Se ele quer Preservar A imagem dele Não sou eu Que tenho que ficar Indo atrás Quando ele quiser Mostrar Que é o que vai Acontecer Esse ano Ele se mostra Mas no vídeo Ele fala justamente Sobre isso Sobre a produção De conteúdo Sobre O dilema Que existe Dos youtubers De se preocupar Com qualidade E quantidade Né? E assim O YouTube Tá prezando Por quantidade Hoje em dia Né? Eles gostam De quantidade Só Que eu Não vou Abrir mão Da qualidade Daquilo que eu posso fazer Né? E também Gente Não é o tempo De fazer isso Né? Eu É É Nem dá Pra fazer Mas é Daria pra fazer Vídeo todo dia Gente Não dá Vídeo editadinho Comprometido Com qualidade De conteúdo Comprometido Com pesquisa De informação Né? Bom gente Eu perfurei Um pouquinho Tá? Porque eu vou voltar Que eu preciso responder Os comentários de vocês É E já vou falar Da continuidade Desse conteúdo aqui Aqui no canal Tricotando com o Zé Vou aproveitar E já vou conversar Com vocês Sobre isso também Tá? Voltei Estou de volta Na verdade Estou voltando Estou sem boné Pavorosamente feio Meu cabelo Tá muito feio Gente Ele tá Ele tá agonizando Coitado Ah Você não Não quis estourar mais? Ai Gente do céu Gente do céu Não é sadismo isso Tá? Não é sadismo Eu tô com a cara Brilhando Parecendo um pastel E aí Na boa Gente Eu não vou ficar Tá me incomodando Faz uns dias já Que eu tô olhando Essas coisas E elas estão me incomodando Então a gente tira um pouquinho Tem um pó translúcido aqui A gente tira um pouquinho Do brilho da cara Pra não ficar parecendo um pastel Né? Devo ter dado uma pintada No meu No meu Boné? Devo Não vou dizer que não Né? Vocês não esperavam isso, né? Pronto Agora estou menos brilhoso Deixa eu ver Estou menos brilhoso mesmo? Tô Deixa eu dar um retoquinho aqui Em cima da sobrancelha Lá embaixo da sobrancelha Pronto Vamos lá Paramos no comentário Da Maria José Eu vou fazer isso Com a A barragem de coisa E ele vai me trollar Claro Mas eu vou achar O comentário Da Maria José Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Peraí que eu acho que eu passei Maria José Boa noite, galerinhas Achei Maria Isabel Eu já me inscrevi Lá no seu canal Lindo mesmo o cropped Ficou lindo, gente Tá lindo Tá lindo Nossa Ela A Maria Isabel Acertou assim Em cheio Dá uma paiva Eu não tô com a capa de cartelas Então Capas maravilhosas E aí pra falar com a Vânia Jô Ateliê Politec O telefone é DDD 21 9 7632 4157 9 7632 4157 Eu tô feliz porque eu acertei o número E eu não tinha olhado aquela hora DDD 21 9 7632 4157 É o contato da Vânia Jô Pra você ter as suas capas De proteção pra sua máquina Ela envia pro Brasil inteiro E tem cupom de desconto Zé 10 off Você ganha 10% de desconto Ou você ganha um brinde Você escolhe Olha que maravilha, gente A gente ainda deixa você escolher Né? Não se esqueçam então Vânia Jô Ateliê Politec Telefone de contato é O DDD 21 9 7632 4157 Mais uma vez 9 DDD 21 9 7632 4157 Proteja a sua máquina Faça com que ela dure Muito mais E fique sempre bonitinha Que nem as minhas Com as capas Do Ateliê Politec Vânia Jô Beleza? E não se esqueçam de falar Que é viu aqui na live do Zé Tá? Não se esqueçam disso Por favor Vai lá E dá o meu cupom É hashtag Zé10off Beleza? Pronto Já fiz assim que vi a Vânia Porque senão depois eu falo Ah, eu devia ter feito Pronto Beijo, Vânia Parceraça Parcerona Dinah Boa noite Seja bem-vinda Dinah Eu tô dando boa noite Pessoal que já chegou lá atrás Mariana chegou Iralevino Sem o pontinho Não entendi Sônia Aparecida Não é a primeira vez Sempre que posso assisto Desculpa, Sônia Acho você fantástico Aprendo muito com você Obrigado Beijo Mariana Melo Sim, amo essas borrachas também As borrachas, né? Da Faber Castel São maravilhosas E eu comprei uma outra Essa daqui É Merkur É vinil também Funciona pra cartela Né? Precisava comprar? Não precisava Não me soltem numa papelaria Gente É preju na certa Pra quem que Der o cartão, né? Porque o meu não passa O meu não chega Na minha Na minha doideira De 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 papelaria Não passa, não Você não tá entendendo, gente Eu adoro coisa de papelaria Amo Me perco numa É L da Rodrigues Boa noite, Zé Tu poderias mostrar a capa Do livro Lanofix de cartelas? Gente, eu não tenho essa capa aqui, tá? O que eu posso dizer É o único livro novo Que a Lanofix tem E que ainda vende Que eles ainda vendem Tem tanto Original Também acho que eles fazem cópia Certo? É a Olha Até onde eu sei É o único livro Da Lanofix Que veio para o Brasil E que tem pontos rendados Rendado do Carro Verão Tá? Eu não tenho a capa dele Eu não tenho o livro, na verdade Tá? Eu não tenho o livro físico aqui O livro que eu uso Quando eu uso É o livro da escola Né? E não tem também disponível Acho que ele na internet Uma coisa assim Acho que a Silver Reed Mandou tirar mesmo É Então, Hélida É Eu não tenho A Maria A Vera Acho que eu passei A capa para a Vera Mas eu não lembro agora Deixa eu ver aqui Mas também não vai dar Para passar aqui Para vocês Não vai dar Ou vai Acho que eu vou conseguir Hein? Quem lembra Dessa musiquinha? Chamada a cobrar Para aceitá-la Continue na linha Após a identificação Quem lê Aí você falava assim José São Paulo Ai, gente É muito anos 90 Isso Anos 2000 também, tá? Anos 2000 também Ai, eu lembrei do Sai de baixo agora Nossa, eu tô saudoso hoje, hein? Deixa eu achar o troço aqui Para mostrar A capa A capa A capa A cabinha Cadê? Cadê a Vera Vera, 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 Vera Achei, gente Yes Essa capa aqui Eu não tô vendo Se vocês estão vendo Tá Mas essa aqui Vou fazer assim Vou fazer assim É em inglês mesmo, não tem jeito. Deixa eu ver se vocês viram. O meu surto da ligação cobrar. Deixa eu ver. Ah, deu pra ver, sim. Deu pra ver, deu pra ver. Maravilha. Ótimo, gente. Eu prefiro que dê pra ver do que ficar devendo a informação. Pronto. A capa é essa, tá, gente? Do livro de pontos da Alanofix, SK280. Beleza? Zoleide Zanardi. Oi. Oi, Zoleide. Seja bem-vinda. Aracy Lopes. Boa noite. Cheguei cedo. Com febre depois de tomar a vacina antitetânica. Nossa senhora, gente. Eu quase morri quando eu tomei antitetânica. Ontem furei o dedo numa agulha enferrujada. Não sei se a febre é da vacina ou peguei a doença de novo. Mas vamos assistir a aula. Você diz qual doença? Você tá falando de covid, não? Aracy. Amor de Deus, hein? É parecido com padioleiro. Saiu errado. O nome da estampa clássica é pé de pato em francês. Piede pull. É pé de pato ou pé de galinha? Não lembro agora. Quero furar essa estampa para usar sem fio solto. Precisa do trocador. Tá? Precisa do trocador. Precisa de frontura e trocador. Para fazer jacar sem fio solto atrás, gente, só faz com frontura e com trocador. Tá? Deu sorte. Mari, hoje você vai aprender, mas se quiser eu tenho ela no trocador e te mando foto mais tarde. Mariana, meu nome é Patrícia, mandou corações. Patrícia, facilitar bastante a vida. Facilita bastante a vida. Tânia, mais uma vez obrigado pelo superchat de 10 reais. Valeu. Mariana Nelo Brito, você usa a técnica de rapor de estamparia para furar cartelas. Ira Livino, eu mandei. Zé, Ira? Obrigado, tá? Beijo. A Ira mandou um pix. Valeu. Acabou de entrar no apoio, você já está mandando pix. Ei, maravilha. Mais escuro fica melhor, beleza. Estela Portes, oi, amigo. Cheguei. Seja bem-vindo, Estela. Ira Livino, será que dá para fazer a reprodução de uma cartela no Corel Draw e fazer nossos próprios desenhos? Imprimir numa folha de sulfite e furar a cartela virgem com o desenho que a gente mesmo inventar? Dá para fazer, Ira. Dá sim. Mas não sei se precisa ir longe tipo no Corel Draw. Mas dá para você fazer. Geralmente, as instruções, o que vinha com o manualzinho, né? Como o manualzinho do perfurador de cartela, falava para você desenhar mesmo na própria cartela, o que coubesse nela, é claro. e daí você ia preenchendo as áreas fazendo aquilo ter uma simetria, se necessário, né? Se um lado igual ao outro e tal. Ou se não, pelo menos, uma coisa que seja harmônica no desenho. Não precisa ir tão longe no Corel para você perfurar uma cartela de 24 pontos de largura por 60 carreiras. Se fosse uma coisa maior, tipo 60 pontos por 150 carreiras, que é o caso da 910, que é uma máquina eletrônica, ou o caso da 930, 940, 970, que são máquinas que trabalham com 200 pontos, aí beleza. Tudo bem. Mas 24 pontos, eu não sei. Se é uma coisa que fica mais fácil no teu fluxo de pensamento fazer, beleza, tá? Eu nunca peguei um desenho e falei, vou transformar numa cartela. Primeiro, vai uma coisa que vocês não sabem. Eu não sou o maior dos fãs de desenho único. eu gosto de fazer, acho bonito, mas eu não sou muito fã. Né? Então, não sei. Quando eu falo desenho único, eu já fiz, escrito numa blusa de um cliente meu há 300 anos atrás, Guns N' Roses aqui. Até não podia fazer isso, mas eu fiz. Ninguém viu. Mas era uma coisa personalizada, tal, entendeu? Então, eu fiz, mas assim, daí eu tive que, eu usei o Paint, quem é do grupo de risco sabe. Então, o Paint é um programa de desenho de 1900 e Guaraná sem gás, que tinha nos Windows lá, muito antigamente, e tinha um Paint específico, que era da, o Paint, tanto faz. Tinha um Paint específico, que ele tinha a grade, e quando você ampliava, cada quadradinho da grade era um quadradinho, sabe? E aí, o que que eu fazia? Eu pegava a fonte, levava pro Paint, ampliava, e aí eu copiava os quadradinhos que estavam preenchidos com a fonte, né? Com a cor da fonte. E isso dentro de 24 pontos. Ou seja, era um negócio que levava um tempo e dava um trabalhinho, entendeu? Mas dá pra fazer sim. Mais escuro, Ira dá sim. Patrícia, Ira, usando as medidas da cartela, dá sim. Ira, uhul. Mariana Mello, acho que sim, Ira. As cartelas originais vêm com uma folha quadriculada pra usar como teste. Exatamente. Na verdade, as cartelas originais não. A cartela virgem vem com folhinhas quadriculadas e as cartelas do trocador, o conjunto de cartela do trocador vem com uma folha pra você confirmar a perfuração. Isso é... Já vou falar. Na próxima live, gente, eu vou trazer trocador de cores na próxima live, mas eu vou te desmistificar uma coisa do trocador de cores. Tá? Mas eu peço que vocês esperem. Eu não vou falar o que é exatamente porque eu tenho certeza que isso amanhã tem vídeo na internet falando sobre o assunto. Então, palma, palma num prêmio escânico. Vai ser uma surpresa boa. Mariana Mello, usa um quadriculado com 24 pontos e 59 carreiras. Aí é só ir preenchendo os espaços com desenho. Onde encontra o cartelas virgens? Na Lanofix, ou Ira. Lá tem cartela virgem, tá? Inclusive, eu preciso comprar. Ah! É... Acho no core o mais difícil. Os quadradinhos têm que ser perfeitos. Mariana Mello Brits, mas quando eu vou furar eu faço igual o Zé. Vou marcando no lápis, a cartela fica mais difícil de furar errado. Valera Oliveira, boa noite. Valera, seja bem-vinda. Patrícia Lopes. Ira, eu compro no AliExpress. Também tem. Mas mais rápido e mais imediato tem na Lanofix, tá? Ah, o Corel é a praia da Ira. Olha só, bom saber. Rubio, eu também trabalho no Corel. Olha. Ah é, você comentou comigo recentemente, né, Rubio? Mariana Mello Brits, no Corel é legal desenvolver a estampa. Também. Boa noite, eu vou dar uma puladinha na interação de vocês, tá, gente? Boa noite, Roseli, seja bem-vinda na interação entre vocês. Vou só falar aquilo que for uma pesquisa, tá? Vania Jô, obrigado pelo superchat, mulher. Muito obrigado. Vania acabou de mandar 10 reais. Desculpa, gente. É coisa de quem jantou pouco antes da live. Vania, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Beijo. Mandou 10 reais de superchat. Ah. Lá, 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 lá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. A Ira tá dizendo que vai primeiro aprender a mexer na máquina. Mulher, você já sabe mexer, vai, você me manda uma foto daquilo lá que eu achei bonito pra caramba. Deixa eu causar um negócio aqui, eu vou, eu sei que tem uma pessoa aqui que dentro dela tem uma louca transtornada ciumenta. Isso não é, é misoginia? Não é, tá? Não é. Isso é uma brincadeira entre eu e a Patrícia. Ô, Patrícia, a inscrita que me chamou de gatinho no e-mail é a Ira. Nossa, agora pronto. Não causem, não fludem, fludem é coisar o chat, tá? Não fludem o chat. Não briguem, por favor. Tá bom? Ira, nem sei se eu podia falar, mas ela falou com carinho, gente, com carinho, assim, sabe? Falou, ai, gatinho, é bonitinho ele, né? É... Só eu mesmo, né? É isso aí, primeiro aprendi a usar a máquina, depois inventa a moda, mas você já sabe. Rubia Moraes, não precisa furar a cartela inteira, umas quatro repetições basta. Então, Rubia, eu vou até o que cabe na cartela virgem, tá? Ali couberam três repetições, porque o motivo tem dez carreiras. Se o motivo tivesse cinco, caberiam mais, três, é claro, né? Mas eu sempre procuro ocupar a cartela inteira, porque eu não gosto de cortar a cartela. Não gosto. Faço, já tenho cartelas que são cortadas, porque o motivo mesmo é pequeno, né? Não cabe dois, então você tem que fazer isso, mas eu não gosto muito, não. Então, nesse caso, como vai caber na cartela inteira, eu vou perfurar inteira. Tá? Cecília Iuriko Narimatsu, Moraes. Boa noite a todos. Boa noite, Cecília. Aí ela mandou boa noite de novo. Marília Lemos, boa noite, seja bem-vinda. Vou fazer isso hoje, cheguei a... Rosane Mello, olá, cheguei. Boa noite a todos. Edneia Simões, boa noite. Rubio Moraes, Mariana Brites, nunca. Não entendi. Nunca furo fora do quadradinho. Valéria Oliveira, já cheguei agora, não entendi porque você está furando a cartela. Então, Valéria, nesse caso, volta um pouquinho, eu estou ensinando. Hoje eu ensinei a fazer, transformar uma cartela. normal, de jacar normal, em cartela para o trocador que eu não perfurei toda, não desenhei toda, vou desenhar depois, tá? Então, hoje eu dei o passo a passo disso. Volta depois na live e assiste todinha a ela. A Dirce, a Rosane está agradecendo a Dirce por chamar a ela. Me lembro sempre que dá, amiga. Já furei, infelizmente, mas transformei em outro ligamento, era uma cartela de recoger. Vou fazer esse exercício exatamente com essa cartela. Eu adoro esse desenho, mas tem muito fio solto no jacar comum. Pois é. Mais uma coisa, gente, eu sou a favor de usar a técnica do jacar como jacar, tá? O que a gente está fazendo aqui é adequando ela ao mercado. O mercado não gosta de fio solto. Mas a técnica do jacar nasceu assim e a máquina veio melhorar isso. Melhorar não, adequar. Porque nada, nada, nada que se compare ao jacar-jacar mesmo. Tá? O trocador vai ficar legal? Vai. Vai ficar um tecido da hora? Vai. Mas nada se compara ao jacar-jacar mesmo. Tá? Beleza, Mariana. Tem um site que é gerador de cartelas, tá? Depois a gente troca uma ideia e eu te passo ele. Tem live sobre isso aqui no canal já. Só tem que fechar o rapport para não fazer barramento na estampa. Ô, Mariana, vamos, vamos, né? Vamos falar o que é rapport. Rapport é a repetição do desenho. Se eu não estiver muito errado e acho que foi você mesma que me disse isso. Então, rapport são as repetições, né? Fechar o rapport que ela fala é fazer exatamente isso aqui, ó. Né? Fazer a cartela ficar circular para ficar repetindo. ali, conforme eu já fiz aqui, tem... Eu fiz três repetições aqui e sobrou uma carreira aqui no final, então, né? Lembre-se, a primeira carreira e a última... A próxima carreira depois da última do desenho vocês vão fazer ainda o trabalho do trocador fazendo o negativo das carreiras anteriores e das subsequentes, né? Parece que eu dei bronca na Mari, mas não foi não, tá, gente? É brincadeira. Soltou um pouco isso aqui que está me doendo a cabeça. Verônica Piovesana. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Cheguei atrasada. Estou boiando na aula. Tranquilo, depois você volta, tá? Sério, gente? Ô, Iria, por que que está boiando? Não é para estar boiando. Não é tão simples, mas também não é tão difícil. Essa vai ser uma live que eu vou ter que ver 5.999 vezes. É que a ida está começando também, né, gente? Isso é normal. É a primeira vez que vejo trabalhar cartela. Tânia Regina, Zé, e se o negativo for feito em cor diferente no desenho? Então, Tânia, na verdade ele é feito em cor diferente. O negativo ali, a gente está trabalhando a cor de fundo. Porque a frontura trabalha cor de fundo, cor de desenho, cor de fundo, cor de desenho. Então, assim, vamos supor que ali é vermelho, né? Essa área aqui perfurada da cartela seria em vermelho e a área não perfurada em azul. Tá? A primeira carreira ali, quando a gente está trabalhando, né, quando a gente pula a primeira carreira, ela é destinada à primeira carreira do fundo. As duas carreiras seguintes é do desenho. As duas seguintes do fundo, as duas seguintes do desenho, e assim, intercalando, a gente tem esse jacar sem fios soltos feito na frontura. Beleza? Então, assim, na verdade, a gente usa outra cor mesmo. E pode, inclusive, com um trocador de quatro cores, pode ir trocando as cores. Por exemplo, eu quero manter o fundo vermelho, fundo azul, vamos colocar, mas eu quero fazer cada sessão do desenho de uma cor. Dá para fazer isso também. Vai ter na live de trocador. Live de trocador, pode ser que seja na terça-feira agora, próxima, ou pode ser na quinta. Tá bom? Mas eu acho bem provável na terça. Bem provável na terça mesmo. Tânia Regina Coradelo. Zé, e se o negativo... Ah, tá, já li. Mariana de Melo Brits, também dá para usar lápis de cor. Apaga igual o lápis comum e você consegue separar por cor. Boa ideia. Nunca testei lápis de cor na... Não tenho nem lápis de cor. Aquele que é louco por coisa de papelaria e não tem uma caixa de lápis de cor. Essa pessoa sou eu. Porque eu quero aquela Faber-Castell com 500 mil cores. Mentira, não quero nada não, tá, gente? Eu jamais compraria uma caixa desse tanto de cor. Mas eu fiquei agora tentado a comprar lápis de cor mesmo. Ou se não, grafite colorida. Tem também. Maria Isabel. Excelente exercício de concentração. Sim, é quase uma meditação. Vou comentar a live com emoji. A Vânia. Dulce Freire, boa noite. Mariana... Nossa, tem bastante coisa ainda, hein? Mariana Mello gosta do Normose também. Pois é. Marcia Ranjal, como faço para contribuir com 20 reais por mês? Marcia, você tem que procurar o link na descrição. É o link do Apoia-se, tá? E eu tô coçando meu pé. Porque o bicho mordeu meu pé. Hoje aqui tá demais, viu? Tá ficando calor? Então, na descrição da live tem o link do Apoia-se, Marcia, e você pode se inscrever no Apoia-se através desse link, tá? Idneia Simões, pode usar qualquer desenho de outra cartela para usar no trocador? Desde que você transforme ela para a cartela de trocador? Sim. Desenhos de jacar, né? Um desenho de tuque, por exemplo, não vai fazer muito sentido, a não ser que seja bonitinho o desenho, né? Porque você vai reproduzir uma coisa importante, gente. Isso que a gente fez hoje vai reproduzir exatamente isso daqui no tecido. Tá? Então, pense o seguinte, uma cartela de trocador vai reproduzir o que você tá vendo ali na cartela, né? Ou melhor, uma cartela, se você perfurar para trocador uma cartela de recoger, por exemplo, ou de tuque, vai reproduzir o que tá na cartela de tuque, né? Vai virar um jacar daquela cartela. Certo? Assim como se você fizer com aquela cartela um jacar na máquina, vai ficar igual, né? Vanillajou. Usa o probe, fecha os poros. Prome não, Prime. Não, Prime então. Eu tinha, Prime venceu. Eu não vou passar um troço vencido. Eu nem sei se isso aqui tá vencido. Gente, vem-se no mês 5 de 2022, agora. Isso aqui são pérolas, ó. Tá vendo? Bati, desculpa, gente. E... Eu comprei quando eu fazia vídeo isso aqui, quando eu gravava, que eu me maquiava, cada maquiagem é mais pavorosa que a outra, mas hoje eu tava muito, muito, eu tô vendo meu nariz brilhando, gente, vocês não estão entendendo. E hoje me incomodou. Por isso que eu tô assim. E porque tem outros youtubers que fazem isso também e eu tô fazendo porque eu acho legal. Pronto. Ai, 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 gente. Vânia Jô, o Rú tá ficando fera no céu. Tô ficando ou tá ficando? Aí a Rosane Moello falou assim, Zé, tu és um, um, não faz isso com o Taurino, porque o Taurino é curioso, né? A pessoa vai ter um troço. Vou morrer de ansiedade aqui. Não pode. Ivanete, cartela de recogê, eu marco os quadradinhos que não vou furar. Ivanete, olha, vamos lá. Porque tem muito menos quadrados para preencher. Ivanete, agora, ela pegou o dardo a 500 metros do alvo, fez assim, e acertou bem no meio do alvo. Pessoal, é o seguinte, olhem uma cartela de tuque ou de recolhido, né? Ela tem muito mais área perfurada e muito mais, ou muito menos, área não perfurada. O que é mais fácil? Risquem a área não perfurada da cartela e aí, quando vocês forem furar, vocês furam o que não está marcado. É muito mais rápido de você riscar uma cartela dessa. Ivanete, perfeito, hein? Rosane Melo, nem vou escrever por causa do YouTube, ô meu Deus do céu. Ah, tá, o que eu fiz com o bichinho. Então, gente, mas esse bichinho, ele não me causa sentimentos positivos, ele só me incomoda, o que eu posso fazer? E ele é vetor de transmissão de doença também, né, gente? Então, vamos pensar que a gente mantém os ratos afastados, quando entra um rato dentro de casa, eu sei de gente que pega o ratinho e solta na natureza. Eu não consigo, né? Primeiro que eu tenho pavor. Segundo que não adianta eu ter pavor aqui em casa porque só eu vou combater, né? E já aconteceu, já aconteceu. E é rato do esgoto, tá, gente? Não é rato do mato, não. Estou lembrando da Patrícia agora. É... É rato de esgoto que apareceu aqui e não era ratinho, não, tá? Era ratanhão mesmo. Coitado. Tadinho. Mas, falar pra você que eu tenho problema de mosquito, não, gente. Eu comprei uma raquete elétrica. Né? Ai, gente. Eu sei que pareceu cruel, mas eu... Eles me incomodam demais. Demais. Agora eu fiquei com culpa. Droga. Ai, ai. Olha lá. A Mariana diz que lembra da musiquinha da chamada a cobrar. É... A Delma disse, a musiquinha do sai de baixo tem um pobre ligando pra mim. Tem um pobre ligando... Gente do céu. Vamos lá. Rosane Belo, ainda tem a musiquinha da chamada a cobrar. Tem? Não é possível. Não é possível. Deixa eu avisar minha mãe aqui. Ô, mãe. O telefone vai tocar, não precisa atender, tá? Ah, senhor da glória. Vamos lá. É isso mesmo. Eu quase falei o telefone na minha casa, sem querer. Ai, mas ela tem que atender. Eu sou um burro. Ô, mãe. Se tocar, você atende? Tá. Vamos pôr no VivaVoz. Agora eu fiquei curioso de saber se tem a música aqui ainda. Meu Deus, ainda tem. Vivo informa. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu liguei a cobrar só pra fazer graça. Beijo. Ah, merda. Ele mandou a merda. Ao vivo. Ai, gente. pente do céu. Ai, meu Deus. Eu não sabia que tinha, gente. O pente eu só sei usar. É só o que sei usar, a Paty falou. Ô, meu Deus do céu. Também eu uso o Excel. Eu uso o Excel, gente. Eu uso o Excel e fórmula condicional. Sempre que eu vou fazer alguma coisa que eu preciso de cartela, eu uso o Excel. Rosane Melo. Zé, eu já aceitei a ideia de que o jacar foi inventado assim e assim deve se fazer com fios soltos atrás. Pois é. Eu também aceitei. Mas o mercado não, né? Infelizmente. E às vezes a gente tem que se adequar ao mercado. Não dá pra ser íntegro com a sua técnica que nem o Howard Hork é um livro que eu li da Ayn Rand. Chama-se A Nascente, o livro. E ele era um arquiteto e ele mantinha-se fiel ao jeito dele fazer a coisa. Conseguia muita coisa como emprego, como trabalho, né? De arquiteto. Mas sofreu bastante, né? Na história. Sofreu bastante. É uma história de ficção, mas fala bastante pra gente, assim. Pra quem cria conteúdo, pra quem faz as coisas para os outros, né? Sumiu. Rúbia Moraes, amanhã? Vídeo? Não, amanhã não. Semana que vem. Ai, tu vai me provocar... Aí tu vai provocar meus filmes, tô falando? Que ódio. Tu nem avisou? Eu bem besta de papo com ela. Rosane Mello, vais ensinar como fazer as cartelas de rendado? Isso sim me interessa muito. Maravilhoso rendado da Eugene. Então, Rosane Mello, isso vai ser conteúdo, mas eu estou estudando. Tá? Eu tô estudando fazer isso. Não tô estudando já há muito tempo e pra fazer. Eu sempre vou me acrescentando informações. Sabe? Inclusive, tive uma conversa hoje sobre isso com a Ivanete. Eulanda Zezotko. Boa noite, de Curitiba. Boa noite, Eulanda. Patrícia Ira, não sou mais tua amiga. O Zé é meu gatinho. Não divido. Tá falando. Eu uso o Excel. Eu diminuo os tamanhos das colunas, faço X na coluna, fazer isso pra desenhar gráficos de ponto cruz. E que eu creio que dá pra fazer cartela. Dá com fórmula condicional. Ainda fica melhor, Claudinha. Bem melhor. Porque o que é que acontece? Quando você vai fazer um... Não dá muito bem pra ensinar isso assim, né? Mas... Você vai fazer lá 24 pontos por 60 carreiras, que é o tamanho de uma cartela. Tanto que todo gráfico, quando eu passo um gráfico de uma cartela que eu não tenho impressa, ou que eu usei a 910, eu faço no Excel. E aí, você vai fazer uma condicional, uma fórmula condicional naquelas células. e a condicional é se o valor da célula é 1, aí você entra na aba de formatação e coloca lá o preenchimento tem que ser preto. se o valor da célula é 2, ah, uma coisa importante, se o valor da célula é 1, o preenchimento é preto e a cor da fonte é preta, pra fazer um quadradinho preto. Se o valor da célula é 2, o preenchimento é branco e a cor da fonte é também branca, né? Porque daí você consegue desenhar fazer 1 e 2, 1 e 2, 1, 1, 2, 2, entendeu? Pra quadradinhos de cores diferentes, né? Qualquer dia eu posso avançar sobre isso aqui no Excel. Daí vai restringir bastante, né? As pessoas que vão fazer porque tem que dominar um pouquinho o Excel. Juliana R. Estolentino, Patrícia, eu que não tô afim de dividir você. Eita, lascou-se todinho. Elayne Pavim, cheguei, seja bem-vinda, Elayne. Patrícia Lopes, ira, estou brincando, tá? É só pra mexer com o Zé, pois adoro incomodar ele. Tenho 3,25 e estou esperando juntar 5 reais. Fica tranquila, Rubia, obrigado. Patrícia Lopes, Rubia, eu tenho 0,60. O Zé é meu amor, que bonitinho. Pronto, agora elas vão começar a brigar por minha causa no chat. O Rewards não vai com a minha cara, nem com a minha, viu, Patrícia? Hoje, pra vocês terem uma ideia, depois de quase, sei lá, há quanto tempo que caiu novamente uma pesquisa pra mim. Inclusive, deixa eu responder. Ok. Ai! Next. Eu não sei porque que eles mandam em português. Não confiante. Não confiante. Não confiante. Manda em inglês. Juntos no YouTube. Great deal. Porque eu assisto o canal da Gabriela Prioli e eu ganhei 0,77 reais. Eu tenho 7,74 acumulado. Claudinha, obrigado pelo Pix, hein? Pat, obrigado. Ira também, obrigado. Mandando Pix, povo mandando bala no Pix, hein? L da Rodrigues, obrigado, Zé, pela resposta. Tem na loja lá no Pix, nesse livro, esse livro de cartela da 280. Tem sim, tá? Tem pra vender. Ira Livino, ainda existe o Paint. Cláudia Silva, fiz o Pix, curti a live. Obrigado, Cláudia. Acabei de ver. Mariana Mello Brits, eu tenho uma de 48 cores, amo lápis de cor. E depois de virar vídeo eu vou comentar. Isso aí, gente, não esqueçam de depois dessa live virar vídeo vocês comentem nela, tá? Por favor. Glaucia Castelo Branco, Zé, não se deve começar a furar na primeira linha da cartela porque a primeira carreira faz a seleção das agulhas? Não. No caso do trocador, você pula uma carreira, tá? Pra começar com a cor de fundo. Inclusive, respondendo a sua pergunta, sempre que você for começar uma pergunta que ela me fez no Whats, tá? A gente conversou, foi a Glaucia? Não, foi a Adriana. Oh, meu Deus. Bom, anyway, vamos lá. Glaucia, você tem que pular a primeira porque ela faz parte junto com a última das cores de fundo, da seleção do fundo do desenho. Tá? Então precisa pular a primeira pra você fazer o negativo da primeira carreira do desenho nela. Tá bom? Então aqui, ó, recapitulando. Vamos voltar aqui. Tá? Ó que interessante, gente. Olhem aqui essas duas primeiras aqui, tá? Esses dois negocinhos aqui, um do ladinho do outro. Parece que tem uma peça de treteres, né? Isso daqui é a primeira e segunda carreira do desenho. Uma antes eu tenho que fazer o negativo, que é o que tá expresso aqui, inclusive, ó. Deixa eu voltar no lugar certo. Pronto. Aí. Então aqui é o negativo, tá vendo, ó? Que o que tá perfurado aqui não tá aqui embaixo e o que não tá perfurado aqui tá perfurado aqui embaixo. Tá? Por isso que a gente pula ela. Ira Levino. Claro que podia. Se eu tivesse 30 anos menos, eu pegava. Olha só. Olha. Eu tenho 37, hein? Eu tenho 37. com essa cara de 28 e às vezes 25, né? Mas eu tenho 37. Nossa senhora. Ai, gente. Cláudia Silva, o Zé é o nosso youtuber favorito. Nem vou contar a minha história do rato. Não mesmo. Não conta. Paty não conta. Ele diz assim, a Paty já contou pra mim. É lógico, se ela quiser, ela vai contar, né? Depois, nos comentários, eu acho, porque daqui a pouco eu tô encerrando a live, mas é muito engraçado, gente. Eu sei que assim, quem teve que ir pra cima do rato foi ela. Ponto. Falei. E a Paty é casada, tá? Ai, gente do céu. Tiago, não se ofenda comigo, por favor. Mas eu te entendo, tá? Eu te entendo. Eu não tenho medo de rato. Eu tenho nojo. É nojo mesmo. Asco, né? Mas, por exemplo, medo eu tenho de inseto. Nossa, gente. Dá até um negócio. Inseto grande. Por exemplo, barata. Barata é nojo e medo, né? Então, assim, normal. Ai, gente do céu. Dá uma pai. Vai, essa foi boa. Essa mãe do Zé é uma figura. Ela não sabe que ela fez isso, tá? Ela não tem ideia. Maria Isabel Escuso. Dona Salete super espontânea. Rosane Melo. Falando de bichinhos, moramos no interior. Meu marido, quando vê cobras, ele só direciona elas para o outro sentido. Não mata. Eu tenho pavor. Não. Ok, gente. Até aí, tudo bem. Cobra também. A gente, eu e o Sérgio, a gente estava andando numa trilha em Ilha Grande, que a gente foi em outubro passado, e tinha uma cobra do lado. Eu não ia, assim, estou me mudando, dona cobra, fique com a sala da natureza, estou indo embora para o meu asfalto. Só isso. estava tão de boa ela que ela estava deslizando. A gente percebeu um arrasto. O Sérgio disse que viu a cabeça de um lagarto, mas ele começou a descer o corpo do lagarto procurando perna, não tinha. Ou seja, e era uma cobra linda, verde, maravilhosa. Mas ela lá e a gente aqui. Oxe, não tenho nem dúvida disso. E não é porque ela entrasse na minha casa que eu ia matar ela. Lógico. Se ela colocasse em risco a minha vida ou a vida de alguém que eu amo, não posso responder. Mas se ela estivesse de boa lá na dela, eu visse ela de longe e pudesse cutucar ela para ela ir para o outro lado, com certeza. Rubia. Zé, eu aprendi que o jacar não pode ter mais que cinco pontos. Pois é. Mas isso limita muito os desenhos, né? Rubia. Só motivinho pequeno, sempre? Para vender eu acho que não é viável, mas eu gosto de remalhar os fios soltos do jacar. Faço isso quando os fios ficam muito grandes. Remalhar aquele falha é como se estivesse tecendo eles pelo avesso com o remalhador. O que o Paulo falou. Paulo, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença, querido. Obrigado mesmo. Poxa, o paint antigo do Office tinha uma folha quadriculada que dava para marcar bem mesmo. Esse paint 3D eu não uso. Pois é, gente. O antigo era ótimo. E pior que eu procurei alguma coisa que emulasse ou que simulasse, né? Não tem. Ou eu não procurei direito. Ou eu me cansei de procurar. E achei outra alternativa. Aliás, eu estou estudando bastante estudando, né? Estou relembrando edição de imagem. Não sei se vocês perceberam nas duas últimas lives tinha o carro verão destacado, bonito, com fundo. Lá fui eu que fiz a imagem. Tirei a foto, recortei tudo. Fazer isso muito na loja, né? O Memorais, deixa de ser louco. Fórmula para cartela. Fórmula? A condicional, mulher. É facinho de fazer. Agora entendi. Você está falando da condicional do Excel, né? Meu, você não tem noção de como é fácil, Rubia. Eu tenho certeza que se você ver, eu acho que você vai gostar. É muito legal. Vai por mim. Parece meio esquisito quando você pensa assim, de repente, mas não é fórmula para cada quadradinho, tá? É para o intervalo de 24 quadradinhos 24 quadradinhos por 60 quadradinhos de altura. Então, o que você fizer ali de 1 e de 2 vai sair na cor que você quer. Detalhe. Dá para fazer condicional da cor preta, da cor branca, da vermelha, da azul. Cada uma dessas fica com número. Entendeu? Vânia, de qualquer forma, tem folhas de papel quadriculado para comprar na papelaria. Gosto do Excel. Eu uso muito jacar desde sempre e acostumei a fazer as cartelas de desenhos que não sobrem muito os fios soltos no avesso. Nessa cartela, eu uso a miúda, parecida. É delicada e bonita. Vixe, estava usando do assanhamento hoje, hein? Olha, eu? Glaucia, Tetris? Eu era viciada. Eu também. Gente, vocês sabem, Glaucia, você que é meio antenada nessas coisas? E acho que a ira também. E acho que a Pathy também. Lembra aqueles joguinhos que tinha? Que parecia um miniboy, gameboy, mas que era de Tetris? Tudo bem, né? É só baixar o aplicativo no celular, eu sei, mas eu queria ter um negocinho. Nubia Solano. Buenas noches, profe. Tardecito, pero acá estoy presente mil gracias por tus enseñanzas. Dios te bendiga grandemente. Boa noite, professor. Está tarde, mas estou aqui presente. Muito obrigado por teus ensinamentos. Que Deus te abençoe grandemente. Traduzindo. Não consigo seguir a conversa aí, não consigo seguir a conversa aí, Patrícia. Estou com delay. Claro que não é assim que escreve. Relaxa, Pathy. Podia ser meu netinho. Eu já tenho dono, né? O Pathy ainda existe. Existe, mas não do jeito que era. Laúcia Castelo Branco. Tem gente que costura para prender os fios soltos. Eu já fiz isso. Eu fiz atrás desse Guns N' Roses que eu fiz, que eu comentei. Eu fiz atrás ponto pé de galinha. Aquele de fechar, fazer barra de calça social. Eu fiz atrás dessa buruza. Para ficar presinho. Porque era para uma criança, né? Mariana de Mello. O Pint ainda existe. Queria um cavar com ele. Mas a galera pediu para ele continuar. Cavar. Acabar, né? Zé, consigo fazer o desenho da cartela em AutoCAD? Eu acho muito para esse fim. Aí eu prefiro o Excel. Eu vou fazer um arquivo de Excel e de repente faço um... Mas eu não vou divulgar para todo mundo porque assim, não é todo mundo que tem acesso a Excel, né? E ao conhecimento de usar Excel. Então assim, vai ficar lá, né? Vou passar para o pessoal do grupo, vou... Soraya, por exemplo, o que quiser. A gente se fala, manda por e-mail, coisa do gênero. Só não vou prometer quando eu vou fazer isso. Porque não é difícil, mas eu faço nas próximas duas semanas. Aí vai. Na verdade, eu acho que eu faço até na terça. Terça vai ser um dia tranquilo para mim, eu acho. Mas eu acho que AutoCAD para a cartela é muito. Eu queria ter o AutoCAD porque eu queria fazer meus projetos das coisas que eu quero fazer, mas preciso saber usar o AutoCAD, né? É... O minigame era tudo, a Patrícia falou. A Ruby acabou de receber um trote dizendo que era filha dela. Tetris tem nas lojas de 1,99. Nunca mais achei. Glaucia Castelo Branco, obrigado pelo superchat de 5 reais. Um beijo! Meu PC tem um patch 3D e o antigo também, ou seja, ainda existe sim. Mas não dá para fazer a grade que nem era do Windows 95, do Windows 98. Não dá, Pat. Sério mesmo. Já tentei. É... Google Rewards eu também me odeio. Pois é. Para mim, o CAD é mais rápido. Entendi, Soraya. Patrícia Lopes, isso eu posso fazer e mandar para o grupo. Pode ser. É... Minigames, Zé. Glaucia Castelo Branco. Até pouco tempo atrás tinha o app do Tetris gratuito. Agora não deve ter mais, né? Muito provavelmente. Gente, é o seguinte. O Zé vai ficar por aqui. O que é Tetris? É um joguinho. É um jogo de videogame. Só que você tinha o videogame que você carregava ele. e é de encaixar. São de pecinhas, sabe? Eu fiz um tapete de crochê para o apartamento de São Paulo. É um tapete oval, uma passadeira de crochê para colocar na frente da pia. E eu fiz pecinhas do Tetris. É o tapete de crochê geek. Só eu mesmo vou fazer isso. acho que todo mundo é ou foi viciado em Tetris. Eu só não tenho tempo. A Vera diz que gosta do Tamagotchi. É um novo minigame? Não, não é. Ivanete é bem antigo o Tetris. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tetris. Tetris. Mini. Minigame. Minigame. Tem no Shopee. Tem no... Gente, tem um Tetris de chaveirinho. Eu acho que é. Deixa eu mostrar para... Tem até no Mercado Livre. A gente não pesquisa as coisas. É isso aqui. É... Ivanete. Era um... um negocinho que você carregava para jogar, para brincar. Era interessante. Eu gostava bastante. inclusive. O minigame era legal também. A Ivanete. Eu tenho 66. Mariana. E joguei com o minigame. E já joguei com o minigame. Então, você já jogou com isso aqui. Provavelmente. Tá? Provavelmente um desses aqui também. Rosane Melo. Eu já fiz uma peça infantil com uma malinha de um fio no forro para poder usar a cartela cheia de borboletas. Pois é. Sei dessa malhazinha, mas eu prefiro daí costurar. Bah, manda o link. Qual o link? Não dá para mandar por aqui. Eu entrei no aplicativo do Mercado Livre. Deixa eu ver. Pera aí. Tem um vendendo na Americanas. Ah, é do Hulk. Não. Muito obrigado. E o produto está sem estoque também. Tá. Tem um mais bonitinho aqui. Olha. R$ 87,00. Ele é mais modernoso. Ah, esse aqui é mais bonito ainda. Ah, é pequenininho. É um chaviro. Mas Mercado Livre. Joga lá. Tetris. Vocês vão achar que vai vir um monte de resultado. Tamo junto então, Ivanete. Tem esse R$ 55,00. Medo de barata. Nojo e medo, aliás. Pavor. Igualmente. Manda o sim. Vera, pode deixar. Manda o sim. Na verdade, eu vou te mandar o link do resultado da pesquisa. Por quê? O meu, ele entra direto no... 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 Xixi, Maria. Ele entra direto no aplicativo. O meu... Pronto. Acho que vai abrir aí. Vai. Pronto. Mandei. Eu nunca fui de jogar. Senão eu fico no vício. E ele vindo. Delay de 4 minutos? Ah, é mais ou menos. É... Não sou de jogar também. Esse delay é do YouTube, tá, gente? Não é meu não aqui. Eu faço... Eu soco a configuração no máximo pra isso não acontecer, tá? Quer dizer que agora a Tetris é vintage? Sim. McFish é brigadão. É sim, Ivanete. Ivanete, vamos lá. É coisa da minha adolescência. Eu tenho 37 anos. Já faz... 23, 24 anos mais ou menos. É vintage já. Já passou de... Mais de duas décadas é vintage. Não tem nada a ver o vintage com 20... Com 20 de duas décadas, tá? Ai, gente. O Tetris é vintage. Crianças, é o seguinte. Eu vou indo embora. Fiquem bem. Semana que vem tem mais coisas sobre trocador. Tá? Vai ter um negócio muito legal sobre trocador. E eu quero começar a preparar vocês porque no inverno eu quero trazer confecção com trocador. Tá? Logo, logo haverão mudanças no tipo de conteúdo que eu faço nas lives. E muito provavelmente eu vou deixar reservada uma live pra fazer lives assim de técnicas e uma live de confecção. Tá? Quero mesmo fazer isso porque eu acho que isso é importante pra vocês e importante pra mim também. Tá bom? Gente, fiquem bem. Uma boa noite pra vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado por todas as colaborações que vocês fizeram hoje. A Miriam Noemi está perguntando o dia que é tarde? Sí, un poquito. Pero lá o vivo é gravado. Dá pra assistir depois. Pode verlo até não sei como é que fala. Depois. Glócia Castelo Branco. Zé, não consegui te acompanhar hoje. Subi na esteira e pensei. Vou caminhar até o fim da live. Só pensei. Boa noite. Bom final de semana, pessoal. Até terça. Boa noite a todos. Gente, é isso aí. Até semana que vem. Terça-feira estamos de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Fiquem bem. Muito obrigado pela presença de todas vocês. Um beijo enorme no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.